Interrompeu a transmissão? Vamos ver Opa, vamos ver aqui, isso aqui Pessoal, beleza? Bom dia! Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, no sossego? Nós estamos testando aqui o mesmo chat pra ver se vai funcionar ok E a gente vai ver aqui se vai tá de boa, né? Eliana Torreselis chegou aqui no final da outra Vamos ver aqui, porque tem vezes que o pessoal recebe algumas notificações Tem vezes que não recebe, né? Vamos ver aqui, como é que vai funcionar Se esse chat funciona ou se não funciona, né? Débora também tá aqui, só de boa Manda um oi pro pessoal aí, Débora, vamos ver se vai pegar seu áudio Bom dia, pessoal, tudo de bom Deus abençoe vocês Excelente domingo, excelente fim de semana Feliz dia dos pais a todos Feliz dia dos pais pra todos Feliz dia dos pais, Francisco, quem é pai de Dó? É, pai de cachorro Meu irmão aí vai ser pai duas vezes agora, né? Moço Será que tá funcionando isso aqui? Eu acho que não, né? Vamos ver Gente, eu peguei o chat da outra live E tô usando aqui do lado Gostaria de saber aí se pra vocês tá funcionando normal, beleza? Testa aí pra ver Se tá funcionando normal por gentileza Deixa eu fechar isso aqui Vamos ver É, eu acho que não tá não Vou fechar aqui Vamos ver se vai aparecer aqui Teste Ah lá, agora apareceu ali, tá? Mirian Você que tá conseguindo ler aí? Tá nada, né? Tá? Mirian Rosângela Vamos pegar aqui Cadê o negócio? Aqui Não, não é isso também Aqui Gente, só um segundinho Que eu tô dando um grau aqui Só um minutinho Rapidolas Opa Pronto Acho que agora tá funcionando Vamos ver Aqui Que desgrama de música é essa? Tem que parecer um filme terror Sangue foda É tipo Suspins Vamos ver aqui mais outra Vamos ver lá, ó Vamos ver se vai aparecer de boa Ei, não apareceu não Opa, tu não clicou direito Clicou É, não apareceu ali não Vamos ver Vou copiar aqui de novo Agora vai Agora vai Vamos ver, vamos ver Opa Apareceu Isso Abraço especial aí para Miriam Rodrigues Bom dia Chico e Débora Bom dia Salve especial aí também para Rosângela, né Rosângela Batista Martins Nogueira Abraço Vou Será que tem como colocar esse negócio Que mais? Acho que tem aqui Fica bem, vem aqui no chat É isso mesmo, é isso mesmo Quem mais que está aqui A Rosângela Batista Forte abraço Tamo junto De selecionar aqui Aí a responde da Lia Estamos bem, graças a Deus Oi Miriam, tudo bom? Oi Rosângela Tudo na paz Se está frio? Não, semana passada estava mais frio aqui Só a noite que fez um friozinho É, a noite faz um frio Mas é porque a janela estava aberta, né? Ô menino Mas Noite passada foi um sonzão funk ali embaixo Cachorro latindo Menino gritando Cadê, menino gritando E também isso aí já ingeriu Mas tinha barulho Cachorro gritando E o bicho pegando Foi? Eu gravei Os cachorros latindo E sonho O pau caiu na folha Falar que isso é verdade De onde você está? Está frio, Miriam? Você é de onde? Miriam Rodrigues De onde você é? De onde você é, Miriam? Vamos ver de onde que ela é Será que é da Bahia? Será que é da Bahia? Miriam Pessoal, está vendo esse telefone Que está aqui? Você está na cabeça de Débora? Aqui, ó Nossa, eu sou igual assistente de palco, ó Esse aqui é o WhatsApp, tá bom? O WhatsApp aqui do canal, beleza? Então, quem quiser mandar foto e vídeo aí Dos seus cães E também em relação ao Dia dos Pais Que é hoje, né? Feliz Dia dos Pais A todos aí que estão chegando também Manda aí pra gente foto e vídeo Que ainda vai bolar um vídeozinho bacana aqui Gostaria que você participasse aí Com fotos e vídeos também Dos seus pais, tá? Certo, gente? Feliz Dia dos Pais pra você E seus cães de quatro patas Aí também, ó Eu sou mãe, sim Maior orgulho Fico muito satisfeita Rosângela é de onde aqui, ó? São Paulo? Rosângela é de São Paulo Tá congelando, imagina São Paulo é um lugar que sempre faz frio, né? Quando que aí faz calor, pelo amor de Deus? Marcos, bom dia, Marcos Lá deve fazer de noite Miriam, Espírito Santo Tu é de longe, hein, mulher? Espírito Santo É bom que lá tem praia, né? Mas também tá frio, né? É, o norte de Minas é que é meio assim, sabe? Frio, sol, sol, frio, chuva Não é? Não há corpo que resista as temperaturas daqui, não Porque hoje faz frio Amanhã faz calor À noite faz da chuva Então aqui é... Aqui é DG Aqui o negócio também é o vento, né? Francisca Bom dia, Chique, Débora Bom dia, Francisca Tudo bem? Você é pai de pet? Não é, Miriam? É pai de pet, de quatro filhos Olha quantos filhos tu tem, hein, homem? Ué, tem uns dois Dois? Seis? Agora, a cachorrinha, gente Vocês têm noção? Ela não faz, né? Barulho à noite Nem nada Eu achei que ela ia ficar chorangando e tal De boas aças Ela pegou o paninho dela Arrastou pra dentro, já era A temperatura é 19 graus Puts, atual Você tá Miserie Miserie andicórdia É, Miriam Miriam tá dormindo com duas cobertas Deixa eu ver aqui na cidade de Francisca Quantos graus você tá fazendo Ah, agora eu acho que deve estar um Sei lá, uns 20, 23 Não, você não contou Quanto? Quantos graus você tá fazendo nessa cidade agora? 26 26? É Bora ver Atualizando Nublado É uns 26 graus, eu acho Não sei Agora tem sol forte ali fora Quer dizer, eu acho que tá forte, né? Eu acho que tá mais ou menos isso Então, gente O WhatsApp tá aqui em cima Beleza? Salva aí esse número Manda aí fotos e vídeos dos seus cães E hoje, como é dia dos pais Manda aí Beleza? Fotos e vídeos aí dos seus pais Que a gente vai estar incluindo hoje aí Num vídeo especial Beleza? Era pra ter soltado Hoje já Mas ontem deu problema no chip A gente comprou um chip da Atin E o chip já tinha dono Pra falar a verdade do WhatsApp, né? Aí foi complicado E eu até vi que algumas pessoas já comentaram Em relação a isso Aqui Outras pessoas também já tiveram o mesmo problema Eu vou retar, né? Você não dorme a noite, não? Mais ou menos Barulho, gente Vamos falar que você não barulhou Pedra aí Eu não sei quem dormiu mais Aqui, ó Ó, eu vou mostrar Não, isso aí não é essa noite Isso aí é a noite passada Isso aí é a noite de sexta Ué, eu a noite Retrasada Eu não dormi, não, ué Aqui, ó 22 Aqui que mostra Eu não dormi, não Aqui, ó 22 graus na cidade de Francisco Tá um pouquinho Tá mais ventando 22? É, 22 É, quase que eu acertei Eu falei 23 Depois eu falei 26 Eu quase que eu acertei, ué Gente Ai, Jesus Vou mostrar aqui a noite passada Noite retrasada Passada, ó Essa noite é a que dormiu A noite passada É ontem de ontem É, ué Né, não? Ai, céu Passada Essa noite Cadê? Não tinha que estar estranho aqui Acho que até aqui Ó a cama, hein Deixa eu usar pra Parar aqui depois Pera aí, pera aí, pera aí Gente Madrugada 3 horas da manhã Vai lá Vocês não estão escutando Será que tá rome ver se ela tá escutando? Isso aqui é o filmando a janela Quem tá escutando aí Comenta Isso não são os cachorros aqui de casa, não Os cachorros na rua Olha Olha o tanto de cachorros na madrugada Como é que dorme a noite toda, de jeito Os daqui de casa, calado Eu olhei até assim, ó Assim, ó Falei, que que o senhor não tá filmando isso? Filma na janela Aí depois, gente Vou mostrar mais Tem mais aqui, quer ver? Ó Na madrugada, ó Quer ver? Aqui estava mais tranquilo Mas mesmo assim Aqui é só um pedaço do óleo Ó, ela balança a cabeça Como se fosse mentira Olha aqui Aqui foi bem depois Que já tinha latido um monte Aí eu levantei Quando eu fui gravar Esquietou mais um pouquinho Quer ver? Peraí O som tava alto Tava Ó, uns lá no fundo É isso mesmo Uns lá, lá no fundo Dá pra ouvir, né, Miria? Dá pra ouvir Aqui, ó Depois, ó Esse é o som Realmente, só tava muito alto Imagina Três horas da manhã Um batedor desse, ó Quem é que escutou? Alguém escutou aí? Será que? Olha Aí pra quem não tá conseguindo enxergar Não vai dar pra ver direito Mas isso aqui é da janela Aqui de casa, entendeu? Olha lá As luzes da cidade Aí Olha lá As luzes da cidade Tá vendo? E o pau cai na folha De jeito, ó Não tá dando pra escutar direito não Mas o batedor foi forte Aí Cachorro latindo Som alto Bicho pegando Falei Meu Deus do céu Aí Aí é É dose Aí não deu pra dormir direito a noite Passada, não Agora essa noite até que deu pra dormir um pouquinho Essa noite foi muriçoca Só que o O gota fatal Tava lá do outro lado da cama Eu achei que tava aqui embaixo E o outro eu passei pra mãe Aí, gente O seguinte Manda aí pra gente Deixa eu ver aqui Se apareceu aqui, ó Vamos ver Ó Chegou mais dois áudios aqui Tô na paz Qual que é o nome dele? Vamos ver o nome dele Vamos ver o nome E não tem nome, não Não tem nome Tem mais um aqui Não tem nome Não tem nome Oi, gente A hora que eu mandar as mensagens no WhatsApp Coloca o nome, por gentileza Né? Essa aqui tem nome Essa aqui é a Anja Eu salvei Porque aí fica mais fácil Pra gente poder conversar com vocês Né? Ou então manda Pelo menos um inscrito É, que aí fica Fica melhor até pra nos salvar, né? Ô, gente, sou fulana Sou fulana, né? Ó a Rose aí É, esse aí dá pra ver Rose Sabino Rose ali tá com a filha dela, né? É Aqui Vamos ver se esse aqui tem o nome Opa Abriu fogo mesmo Espera aí Vamos ver se tem o nome Alda Isa Alda Isa É a primeira vez que eu vejo esse nome separado Separado Alda Isa Alda Isa É mesmo, né? Alda Isa Bacana Separado A primeira vez eu já vi Alda Isa Agora Alda Isa Ou será que ficou um espaço? Mas acho que não Não, acho que é a escrita mesmo Alda Isa separado É Gente, que legal Bacana Dois em um E eu sempre li o nome Alda Isa E nunca imaginei que dava pra separar Você já imaginou? Separar o nome Alda Isa Alda Isa Já é um nome diferente Um nome forte, né? É, tem uns nomes que vem embutido, né? João Pedro João Paulo Maria Vitória Elis Regina Elis Cássia Ellen Débora Antônia Mas na verdade eu uso mais É o último nome Gaguejo Débora Antônia Eu quase não uso Antônia É muito difícil Dá pra ouvir, ó Rosângela Eita Uma conversa alta Entre os dois É bom Você viu lá os cachorros conversando bastante Lá na madrugada Oh, meu Deus do céu Jacareí Tá 8 graus Armaria É doido Nossa, Francisco Aí tá frio, viu? Tá muito gelado Meu Deus do céu Luiz Chegando Ó, Luiz Chegando aí, ó Luiz Clips Oi, Luiz Bom dia Tá interessada É frio no cachorro? Como é? A Miria Deixa eu ver aqui Miria Ah, tá A Miria fez uma pergunta Pessoal Vocês estão quanto tempo juntos? Vai perguntar bem pra mim Com você Exato Um tempinho já Um, dois Passa disso aí É, por aí Vem fazer as contas Matemáticas Exato Tem que tirar a raiz quadrada E aí Já tem um tempinho Miria Graças a Deus É É porque a gente é muito discreto, né? Com certeza Quem mais aqui? Ela é modelo? Não, Luiz Não sou Mas obrigada, viu? Obrigada Não sou, não Nem pela altura Obrigada, Miria Amém Amém A fiapinha tá bem Graças a Deus Inclusive mesmo Eu fiz a casinha E a casinha Que eu coloquei lá fora Foi pra O outro Pascoalzinho Aí Pascoal Tirava as coisas De dentro Da casinha Já a fiapinha Ela faz o contrário Ela coloca as coisas Pra dentro da casinha É muito interessante Em relação a isso E aí Por ser uma filhote Ela pega os panos E leva pra dentro Não é questão De passar frio Porque lá dentro Já tem um paninho, né? Mas eu acho bonitinho Porque ela pega de fora E coloca pra dentro Tipo assim Eu quero um tanto Eu quero um tanto Na mentalidade dela Obrigada, Miria Amém 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 Fica quentinho Gente E o seguinte Lembrando aí Esse número Que tá aparecendo em cima É o número do WhatsApp Aqui do canal Tá bom? Liberei esse número aí O outro a gente pegou Mas infelizmente Já veio usar Pegamos um número De telefone usado Infelizmente Que coisa ruim, né? A gente Liberou esse número aí Tá bom? Então quem quiser chamar aí Pode chamar aí No WhatsApp Esse número Que tá aqui em cima Da cabeça de Débora Tá certo? Tem de pau É Pode Pode adicionar Esse WhatsApp E pode chamar aí Que eu já respondi Bastante gente hoje Né? Então Manda aí Que a nossa fai Tá batendo um papo Manda aí Foto dos seus cachorros Grava aí Com seus cães também Eu quero compartilhar Isso aqui Pois é muito importante A Miria fez uma pergunta Bem importante, né? Você acha que pode ser Falta da mãe dela Que tá sentindo? Ah, sim Acredito que sim Viu, Miria? Porque é uma cena assim Engraçado Que ela vai próximo Ao lavatório Onde a mãe ficou E às vezes fica na porta Tipo assim Eu quero entrar Pra ver se minha mãe Tá aí E ontem eu presenciei isso Duas vezes Aí o Francisco falou Não, é porque a mãe Estava aí dentro Então às vezes Ela para aqui E fica Tipo assim Eu quero entrar Cadê minha mãe? Eu vi ela aí dentro Então assim É uma coisa que Às vezes emociona a gente Né? Mas no mais Ela tá saltitante Correndo Comendo Com Ali como Graças a Deus Com bastante Bichinho ali Falar que você é a verdade Chega o rei Tá bom? Chega o rei mesmo Gente É Fala o seguinte aí Me manda Fotos dos seus cachorros Que eu vou estar mostrando Aqui na live Aí manda pelo WhatsApp Tá bom? Deixa eu ver aqui Se vai dar pra me fazer Aqui Que negócio agora Aqui Porque eu fiz aquela outra Aí eu abri Assim apareceu É Apareceu o telefone Pessoal Aí não é bom Por questão de privacidade Entendeu? Deixa eu ver aqui Se vai dar certo De eu abrir Sem aparecer o telefone De ninguém Cadê um cachorro aqui Esse aqui é interessante Deixa eu ver se Aí Sumiu Ai que lindo Sumiu lá em cima Bonita aqui A gente Vou mostrar a vocês aqui Três meses e meio Uh Tá grandinho hein Olha o tamanho Graúdo Pelo visto ela buscou Esse aqui foi de Montes Claros É mesmo? É Parece foi de Montes Claros Vou dar uma conferida De novo na mensagem dela Mas pelo visto Foi de Montes Claros Nossa Muito lindo viu? Top demais né? Vai Ótima mãe Bicho aí Tá Tá graúdo Tá graúdo Parabéns aí pelo trato Teve mais outro Que veio aqui pra gente também Esse aqui é Da panela Que a gente vai Estar mostrando em breve Jonathan mandou? Não Jonathan mandou ainda não O Dario Dario Honorato mandou Ai que lindo Olha esse aqui Como é que é top Boris e Yuri Olha que da hora Bonitinho demais Olha as pintinhas dele Delo ou dela Será? Acredito que é macho Porque os dois Têm um nome masculino Né? Boris e Yuri Ah é Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Boris e Yuri Apesar que tem nome unissex Né? Talvez Yuri né? É Mas são lindos Seus cães Bonito demais Show De bola Teve mais outro Que eu acho que mandou Vamos ver aqui Esse é o do Dario É o Dario Essa aqui mandou? Não mandou Esse aqui também não Esse aqui mandou Norma Oi Norma Tudo normal Norma? Vamos jogar aqui Olha lá Olha que top Lindo né? O cão da Norma Da hora Essa aí parece quem? Parece Marcha Marcha Infelizmente foi levada Pela cinamose Infelizmente Infelizmente Vamos ver se chegou Mais alguma aqui Opa Tem mais outra aqui Qual que é o nome? Vamos ver se aparece o nome ali Renata Renata Vanoni Renata Vanoni Renata Bom dia Diferente né? Será que é Vanoni é francês? Não sei Parece da Escócia Não parece? Vanoni Sobrenome escoceso Acho lindo esses nomes Assim diferenciados Marcante né? É bem forte né? Olha como é que é bonito E o bom que é um pet Criado em casa De boa Tá em cima da cama É Tem que se tomar conta geral Pelo menos Parece o meu Ficando que eu chutar lugar Só que o seu pesa o que? Uns cinquenta quilos É É Vamos ver se tem mais aqui Vamos ver aqui Tem esses cachorrinhos que veio aqui Olha só Ai que lindo Deixa eu dar uma volta aqui Opa Opa Parece que tá com comando viu? Parece que tá na velocidade rápida aqui Não tá? Não Você falou vídeo? É Sim Ah tá rápido E eu não coloquei rápido não Olha a velocidade Ou então é Que é meio serela É pincelar que não Eu acho que sim Mas ele tá com comando Olha as coleirinhas As coleirinhas É de proteção Da 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 Parece que é um monte de couro Mas é um couro rosa E um couro Branco Cinza Cinza né Como é que é bonito Top demais né Ai gente Quem quiser mandar aqui pra gente Pode mandar aí né Por gentileza Manda foto Vídeo de seus cães aí Que eu vou tá Mostrando aqui No canal Inclusive mesmo Também foto Do dia dos pais né Até chegou uma aqui Deixa eu ver aqui Foi o Roberto É o Roberto Que mandou aqui pra gente Eu vou Abrir aqui Mostrar vocês Olha que top Gente Da hora né E ele aproveitou também Gente Mandou A foto E agora Eita não Desculpa aí Eu vou ter que tentar Depois cortar E agora como é que eu Corto ao vivo Coloca só aqui Pra gente ver Se vai mudando As figuras Aí Aqui Aí ó Roberto Ó o papai É Vem de geração né Roberto Seu pai gosta de cachorro Você gosta de cachorro É gente né Ó o sorriso do Roberto Quando era pequeno Tu tem cara de levado Viu Roberto Ele puxou Ele puxou o pai Ó o nariz Igualzinho Ó Ó o sorriso Criança Pra mim De cachorro É uma coisa assim Não que eu tô comparando Criança com cachorro Gente Pelo amor de Deus Mas é É uma coisa assim Que encanta a gente né Bacana demais Ele tá doido Gente É O telefone tá aqui em cima Manda aí fotos e vídeos Dos seus Dos seus pais Aí e tal Fala um videozinho bacana Manda aí pra mim Que eu quero soltar Hoje ainda Tá bom Aí essa live Vou tentar correr ali Vou tentar dar uma editadinha Pra poder tirar o pedacinho Que aparecer esses números aí Que não É pra privacidade mesmo Entendeu Ver se eu consigo cortar Tomara que dê certo Porque na hora que lança É uma live Ela fica um tempão Tipo Em análise Renderizando Demora bastante Quando a live é grande Mas Tomara que dê certo aqui Obrigado a todos Que participaram Fiquem todos com Deus Depois a gente vai voltar Com mais outra Tá bom Só especial aí Pra Miriam né Que foi a que mais participou aqui Beleza Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe Né Roberto também aí Participou Teve um Zinho Que fez umas perguntas Também Luiz também né Entre vários outros aí Uma hora dez O pessoal tá todo mundo Fazendo churrasco com os pais Tá saindo Acordando agora né Nove horas da manhã Nove horas da manhã Domingão Nove horas da manhã Quem é que tá acordado Uma hora dez Só nove mesmo É Porque As pessoas Começam a acordar agora né Pro café da manhã Nove Nove meia Dez É isso Gente é isso Fiquem todos com Deus Um forte abraço E manda aí Lá no whatsapp Nesse número que tá Aparecendo aqui ó Em cima da cabeça dela Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Tchau Tchau tchau